Então, essa sabedoria aí não serve de nada, né, cara? Na verdade, é o ouro de todos, velho. Essa sabedoria aí é ilusória. Saber sobre as coisas da estrutura, sobre a coisa da mente, é tudo fantasia, né, cara? É tudo cálculo que vem da mente, né? O mundo é assim, as coisas funcionam assim, às vezes você fica 4, 5 anos tendo uma faculdade para poder exercer uma pequena função, né? Aquele dipominha na parede infla a cabeça da mente do indivíduo, né, cara? Conhecimento, informação, acúmulo de informação, mesmo a respeito de como funciona a estrutura psicológica fundamentada no medo, isso não é sinal de sabedoria. Isso é só conhecimento e informação. Sabedoria vai produzir sofrimento, não faz sentido nenhum. Porque a sabedoria, se é sabedoria, sabe como não ter o sofrimento. O que não sabe como sai do sofrimento é o conhecimento, é a informação colhida de terceiro, o acúmulo dessas informações. Aí é a prova que isso não é sabedoria real. Então, esse dizer aí de eclesiastes, né, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor, há um erro nisso daí. Porque no muito conhecimento há enfado. Aí sim, aí dá pra gente aceitar essa expressão de eclesiastes, né? Quando a sabedoria não tem enfado, como que a sabedoria vai optar pelo enfado? Não faz sentido nenhum. Com certeza, lembro pra você. Às vezes a gente prefere, preferir, né, não saber de tanta coisa sobre a estrutura, sobre o falso. E se deparar com isso aqui, que é esse vazio do limbo, né, cara? Quem tá dentro do paradigma lá, quem tá enredado no sistema, então pra ele é normal, né? Porque ele tá cheio de fantasia. Às vezes é melhor não saber e ficar negozando do que você descobrir, tirar o pano véu de tudo isso aqui e chegar aqui, né? É sofrimento que nem tá aí. Porque muita sabedoria há muito enfado, e que aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Então, tipo assim, a gente aumentou o conhecimento sobre o falso. E isso posteriormente trouxe a dor, né? Conhecimento, informação, é um movimento mental. A sabedoria, ela não é um movimento mental. Ela esclarece o mental. É algo além do mental. Conhecimento e informação é limitado porque tá dentro do que vai condicionando o mental. Então, são coisas completamente diferentes, né? Exatamente. Todo conhecimento, toda suposta sabedoria, ela tá dentro do rendamento da mente. Do mental. Então, tipo assim, é a sabedoria que vem da estrutura, do condicionamento. Isso realmente não é sabedoria. E se eu parar pra pensar, nós não sabemos nada, né, cara? A gente sabe das coisas, aquilo que tá dentro do conhecido, da mente. Fora isso, porque tudo que a gente conheceu e absorveu é doação de terceiros, né? A ideia de sabedoria compactuando com sofrimento é só mais uma das ilusões da mente. É só mais um condicionamento colhido ao longo do tempo aí que glorifica o sofrimento, né, velho? Nada a ver. Então, você falando isso aí, me lembra a Índia, né, cara? Porque lá eles glorificam o sofrimento. Você viu? O povo viu uma escassez tremenda, né, cara? Você fala que é karma, que tem que sofrer, e aceita tudo. Você vê como que é, né, cara? É mais um enredamento da estrutura. Vai ser mais um condicionamento. Uma das ilusões aí que é compartilhada é a ilusão de confundir conhecimento e informação com sabedoria. São coisas completamente diferentes. Uma sabedoria que não sabe transcender o tédio, como que você vai poder chamar de sabedoria? Agora eu concordo que quem acaba acumulando conhecimento aumenta a sua dor. Por quê? Porque não tem sabedoria, tem conhecimento. A sabedoria, portanto, é aquilo que eu chamo de derrame de lucidez, que é algo encausado pelo conhecimento. O conhecimento é sempre limitado ao tempo. A lucidez, ela é atemporal, né? Diga bem, é uma contradição porque para ter tédio tem que ter sempre uma comparação com o já conhecido, que é tempo. Então, sabedoria não é uma coisa de tempo. O que ele tem é conhecimento, velho. Essa sabedoria aí, uma vez, a gente já se enredou nela, né? Que a gente tomava como certeza, como coisa absoluta, né? Mas você viu que é balera também, né? Talvez por isso que alguns homens aí, né? Que colheram um monte de conhecimento e durante um tempo aí se embriagaram com isso, chega num determinado momento que o cara fala assim, ó, quer saber? A única coisa que eu sei é que eu nada sei, né? Porque percebe isso, percebe que não tem sabedoria real mesmo, que tem um monte de conhecimento, e o conhecimento é limitado, é temporal, não resolve os desafios que vão surgindo de momento a momento.